O YouTube tá bugado! Para receber notificações de novos vídeos, inscreva-se e ative o sininho! Tudo bem com vocês? O que vocês achavam que era só a teoria da conspiração está acontecendo? Em Singapura, um robô-spot da Boston Dynamics patrulha os parques pedindo que as pessoas mantenham distanciamento social. Ele também carrega uma câmera nas costas, provavelmente para registrar os infratores. Singapura é um dos maiores entusiastas na tecnologia de reconhecimento facial e pretende usá-la para substituir os tradicionais documentos de identidade. Agora veja o robô-spot em ação e se gostar do vídeo, deixe aquele like, comentário, ajude o canal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho